A cantora canadense Nelly Furtado viu um inusitado vídeo do hit, Sadie Wai, faixa de 2006 como parte do álbum Lose, lançado no mesmo ano pela Gaffer Records, bombar na plataforma TikTok. A edição foi realizada pelo jovem Jamie Big Surrell. Com quase 400 milhões de visualizações, o vídeo chegou até Nelly, que entrou na brincadeira e postou em sua conta que esta era uma das cenas excluídas do clipe original. A faixa original contabiliza com mais de 230 milhões de plays só no Spotify e seu clipe oficial contabiliza 711 milhões de views no YouTube. Em frente ao espelho do banheiro, enquanto o serio ai de Nelly Furtado toca, Jamie se tornou viral no TikTok, junto com uma dança simples que já foi replicada por milhares de influenciadores. Desde então, o vídeo ultrapassou 370 milhões de visualizações e tem mais de 46 milhões de curtidas. Atualmente, ele conta com quase 7 milhões de seguidores só no TikTok. Jamie é um criador de conteúdo americano e começou a postar os seus vídeos em 2020, mas foi em 2022 que ele viralizou. Então é isso, pessoal! Já conheciam o americano Jamie? O que acham dele? Me diz aí embaixo nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau! 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 Tchau!